Como saber quando é necessário fazer mais injeções? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre a área da retina. No dia de hoje, então, nós vamos falar sobre uma pergunta de um seguidor, mas que é uma grande discussão. Na verdade, existem vários protocolos que orientam o tratamento com as injeções intravíteras, mas é importante que os pacientes também saibam como funciona esta avaliação para facilitar o tratamento. E este seguidor, inclusive, questiona se a determinação do momento de fazer ou não a injeção é dada pelos sintomas do paciente ou por algum achado de um exame feito pelo oftalmologista. Na verdade, as duas coisas são levadas em consideração. Então, lembrando, injeção intravíteras de antiangiogênico é um tratamento bastante moderno que surgiu há cerca de 15 anos e que praticamente revolucionou a oftalmologia, porque várias doenças que antes não tinham tratamento ou que levavam o paciente a uma perda quase total da visão, como a degeneração macular na forma exudativa, o edema macular associado à retinopatia diabética, associado à oclusão venosa, a membrana neovascular dos automíopes, a retinopatia da prematuridade, entre outras doenças, agora podem ser tratadas. A grande maioria destas doenças, com exceção da retinopatia da prematuridade ou de uma retinopatia diabética proliferativa, causa um edema na mácula, ou seja, um inchaço na área central da visão. E este inchaço, este edema, prejudica, causa um embaçamento, uma distorção da visão da pessoa. Então é muito importante, se você já está em tratamento com as injeções intravíteras ou se apresenta alguma piora da visão, de qualquer forma, se a visão piorar, se estiverem piorando os sintomas, se houver uma distorção maior da imagem, é muito importante marcar uma consulta com o médico o quanto antes para que ele possa avaliar se isto significa que a doença está voltando. E aí é claro, muitas vezes no próprio exame, na consulta, ele já vai ver que existe alguma alteração maior na mácula e pode detectar isto. Mas o mais comum é realizar o exame de OCT. O exame de OCT é o nosso principal auxiliar na determinação de como vai ser o tratamento com as injeções intravíteras, porque ali nós acompanhamos o edema, o inchaço da mácula, a quantidade de líquido, a quantidade de sangue dentro da mácula e isto vai nos guiar se nós vamos, por exemplo, ter que repetir com mais frequência as injeções, se nós vamos aumentar o intervalo entre as aplicações e, o que todo mundo quer, talvez até poder suspender a aplicação das injeções intravíteras. Mas isto tem que ser levado com muito cuidado, tem que ser acompanhado de perto e cada caso se comporta de uma forma muito particular. Por exemplo, há pacientes, principalmente no caso de uma oclusão venosa, que realizam poucas injeções e já conseguem ficar bem por bastante tempo. Há pacientes que precisam realizar uma quantidade muito grande de injeções e isto realmente varia muito de caso para caso. Mas a principal maneira de detectar se o paciente vai ou não precisar de injeção e qual a frequência, qual o intervalo entre as injeções, é o exame de OCT, que é a Tomografia de Coerência Óptica, que é um exame também que surgiu nas últimas duas décadas e mudou muito a forma de nós avaliarmos as doenças da retina, podendo fazer um acompanhamento muito mais assertivo em relação ao problema de cada paciente. É importante lembrar que quando você está fazendo o tratamento com as injeções intravíteras de antiangiogênica, é muito importante seguir as recomendações do seu médico e tentar fazer o cronograma das injeções da melhor forma possível, porque vários estudos já mostraram que se o paciente acaba perdendo a quantidade certa de injeções, o resultado em relação à visão não vai ser tão bom quanto poderia, como no caso onde as injeções são feitas com os intervalos corretos. Então, na dúvida, converse direitinho com o seu médico, aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com pessoas que possam estar precisando.